para a análise do pedido de anulação das cláusulas da Convenção Coletiva. O ministro Jumar Mendes do Supremo Tribunal Federal negou abiscorpos a Ivoneia Badi Brito, ex-prefeito de Genaúba, em Minas Gerais, acusado de integrar quadrilha formada para grilagem de terras. O acusado questionava a competência do juiz de primeiro grau e pediu o sobrestamento, ou seja, a suspensão temporária da ação penal. O ministro Jumar Mendes negou o pedido por considerar não existir constrangimento ilegal. Uma avaliação mais detalhada do pedido será feita no julgamento do mérito.